E agora detalhes, inclusive da transferência dessa criança de 7 meses, de 6 meses, né, de Sarandi para o Hospital Universitário aqui de Londrina. O voo durou aproximadamente 30 minutos. O helicóptero do Graer chegou no meio da tarde em Londrina, depois de decolar de Sarandi, na região de Maringá, onde foi buscar o bebê de 7 meses, vítima de queimaduras graves. O único centro na região que atende pessoas queimadas está em Londrina e coube ao Bipimua auxiliar na remoção dessa criança. Então o Graer fez no tempo normal de translado, né, de Maringá, Sarandi a Londrina. Esse tempo ainda poderia ser reduzido ainda mais, 20 minutos aí, poderia ser menor o tempo, se tivesse L pontos nos hospitais. Se tivesse uma infraestrutura melhor, de tal sorte que o Bipimua pudesse pegar a criança no hospital e trazer direto para o hospital. Ia ser ainda menor o tempo. Mas mesmo assim, de uma área, de um campo de futebol ao lado do hospital metropolitano de Sarandi, até aqui no aeroporto, daqui até o hospital, ainda é um tempo muito menor do que seria por transporte sobre rodas. Sem falar no conforto e segurança também para a vítima. Foi o próprio pai quem colocou fogo no corpo da criança. Segundo o levantamento da polícia, ele ficou incomodado, porque enquanto discutia com a esposa, o menino começou a chorar. Ele pegou uma lata de solvente e despejou no bebê. Depois, acendeu um isqueiro. O menino teve 70% do corpo queimado. É uma criança extremamente grave, ela sofreu queimadura por tíner, né, os pais, o pai que tacou na criança. E ela estava em estado gravíssimo e precisava de transferência urgente aqui para o hospital universitário, para o centro de tratamento de queimados. Por causa que, desde a parte de queimadura, que é em torno de 70%, e que é quase incompatível com a vida. Mas mesmo assim, a gente tentou fazer o máximo possível para transportá-la com maior rapidez. E assim, começar todo o tratamento aqui no centro, né. Quais as principais regiões do corpo que foram atingidas? As principais regiões são menos inferiores, tem no antebraço, na face também, e, tipo assim, resumindo, na verdade, vai ter pouca área para a doação, né, para retirar, para fazer o enxerto. Quais os cuidados para o transporte dessa criança da região de Maringá até Londres? Isso, nós tivemos que até aguardar um pouco lá, por causa que a equipe teve que estabilizar essa criança. Ela estava chocada e aí tiveram que colocar droga vasoativa para melhorar as condições para trazer. E nós trouxemos em 20 minutos, mesmo assim, nós percebemos que está bem grave, os parâmetros dela estavam totalmente alterados, e estava em vez de subir ventilação mecânica e dificilmente vai precisar de muito cuidado, né. Qual é o procedimento aí no caso com relação às queimaduras? Essa criança vai, diariamente, ela vai passar por banhos, né, para fazer essa limpeza e provavelmente já começar a fazer o tratamento já de enxertia, né. Porém, como tem muito pouca pele, ela vai precisar também trazer de Porto Alegre uma pele heterógula, né. Eu estou, meu filhinho, o Ezo, completou sete meses, oito meses, perdão, desde agora. Essa criança tem seis para sete meses. Mais ou menos você já tem a ideia do que a criança sente, que ela já começa a ficar espertinho, entendeu? Meu filho meu já está para lá de espertinho, já está ficando em pé, já quer levantar, já quer fazer isso, já querendo, já está gatinhando. Então, você imagina só o sofrimento dessa criança, cara, o sofrimento dessa criança. A gente torce para que o pior não aconteça, que ela não venha a falecer no hospital. Mas uma criança de seis para sete meses com ferimentos tão graves assim... E eu, olha, eu não quero pensar no pior, mas é se colocar nas mãos de Deus. Para Deus colocar as mãos, eu falo, não, não vai morrer. Porque, olha, pela experiência que a gente tem, os próprios médicos sabem que realmente é difícil essa criança escapar com vida, cara. Num boletim da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fala que um queimado, quando ele tem acima de 70% de chances, é de 70% de queimadura, a chance de sobreviver são mínimas. Então, é um milagre para tirar essa criança... Só um milagre. A gente vai rezar e orar muito para que essa criança acabe escapando com vida, né? Mas, repito, lesões muito sérias.